Castelar, baile do Castelar Tu não sabe quem são os monstros, eu vou ter que te falar Essa é a trampa do Castelar que bota os cana pra voltar Magrelo é braço forte, o maluquinho te saca bala Aprenda a cor de mulher, a estratégia de jogada Ô mulher chega pra cá, que hoje tu tem de tudo Porque o mano garotinho, que vai te deixar no luxo Tu sabe o Castelar, que tu vai parar o foco Essa é a melhor gestão, esse é o melhor negócio Essa é a melhor gestão, esse é o melhor negócio Castelar, baile do Castelar Castelar, baile do Castelar Castelar, baile do Castelar Tu não sabe quem são os monstros, eu vou ter que te falar Essa é a trampa do Castelar que bota os cana pra voltar Magrelo é braço forte, o maluquinho te saca bala Aprenda a cor de mulher, a estratégia de jogada Ô mulher chega pra cá, que hoje tu tem de tudo Porque o mano garotinho, que vai te deixar no luxo Tu sabe o Castelar, que tu vai parar o foco Essa é a melhor gestão, esse é o melhor negócio Essa é a melhor gestão, esse é o melhor negócio